Olá e comeceiros, esse vídeo é um vídeo de uma série de três, onde no terceiro eu vou falar por que eu resolvi nunca mais vender na Amazon, não falar mais de Amazon, fingir que ela não existe, vocês vão entender isso tudo no próximo vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre como eu ganho e várias maneiras de você ganhar dinheiro na internet como criador de conteúdo, e esse vídeo, no final vocês vão entender no terceiro vídeo, que eu acho que ele ajuda a entender tudo isso, mas nesse vídeo específico nós vamos falar sobre o mercado livre. Muita gente acha que eu odeio o mercado livre, porque eu estou sempre fazendo vídeos aqui, metendo pau, e a verdade é que eu odeio o mercado livre, mas eu também amo o mercado livre. Eu não sei se eu amo odiar o mercado livre, eu sou se eu odeio amar o mercado livre. De qualquer forma, nós temos um relacionamento de 20 anos, eu e o mercado livre, com idas, vindas, traições, divórcio, ódio, amor e muito mais coisas. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque também vai se conectar no último vídeo. E nesse vídeo eu vou falar 20 motivos por que eu odeio e por que eu amo o mercado livre. E é por isso que mesmo tendo várias restrições, eu nunca deixarei, pelo menos, a não ser que alguma coisa mude, de falar bem do mercado livre. Falo mal também, falo, mas falo muito bem, indico e ensino as pessoas a venderem lá. Então, roda a vinhetinha e vamos aí para esses 20 motivos de amor e ódio, Bruno Gontijo e mercado livre. Bora lá! Então, galera, como são 20 motivos, eu fui anotando aqui, vou lendo e comentando eles para vocês, tá? Eu amo o mercado livre, pois há 20 anos atrás, através dele, eu pude largar uma profissão que eu odiava, que era a profissão de engenheiro, e entrar para as vendas online, que é a coisa que hoje eu mais gosto de fazer, adoro, é muito bom e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí também nos próximos. Eu odeio o mercado livre, porque eles vivem derrubando uma continha que outra continha a colar, né? Inclusive, há uns 10 anos atrás, eu tive uma conta bloqueada pelo mercado livre, eu tinha mais de 4 mil SKUs, na época a gente pagava para anunciar, era diferente, a gente mudou muito, né? Olha como é que era bom, você pagava 1% para anunciar e 2% se vendesse, né? Aumentou um pouquinho de lá para cá, né? Então, eu tinha muitos anúncios, na época a gente chamava ouro, se eu não me engano, que a gente pagava 30 reais a mais para ele destacar, que seria os anúncios premium, hoje mais ou menos. Enfim, de um dia para o outro, sem avisar, sem motivo, o mercado livre bloqueou e derrubou todos os meus. Nem lembro quanto tinha na época, mas eu sempre tive muito SKUs, 3 mil, 4, 5 mil SKUs. Eu lembro que tinha dinheiro nessa época, mais de 10 anos atrás, só de que eu já tinha pago ali, era mais de 20 mil reais, enfim, perdi todos os anúncios, todas as colocações, a gente sabe como é que isso é importante, tive que recomeçar do zero. Então, esse foi o meu primeiro grande, foi a primeira vez que eu realmente odiei o mercado livre, foi essa. E aí, eu realmente, na época, a minha sorte é que eu tinha uma loja virtual muito forte, e eu fiquei até algo próximo de um ano sem vender lá, puto, até que depois eu acabei cedendo e voltando. Enfim, vamos para a próxima aqui. Eu amo o mercado livre, pois ele permite que milhões de pessoas possam ter uma profissão rentável sem nenhuma exigência de formação profissional, galera. Isso que eu acho que é o mais legal. Eu conheço centenas e centenas de pessoas, às vezes nem com o primeiro grau completo, nem com o segundo grau completo, que hoje ganham dinheiro vendendo no mercado livre, vendendo e-commerce de forma geral, cara, mas o mercado livre é o mais importante, então não tem como eu acabo falando, vendendo no mercado livre, que ganham dinheiro hoje que nunca ganhariam na vida de outro jeito, tá? E que também ganham muito mais que muito médico, advogado e, enfim, outros profissionais aí, tá? Então, cara, esse talvez seja o principal motivo que eu amo o mercado livre, porque eu gosto de criar conteúdo sobre e-commerce, porque a pessoa consegue começar em casa, com pouco dinheiro, e se ela trabalhar bem, trabalhar direitinho, daqui a uns anos ela vai ter um rendimento que ela nunca teria trabalhando como CLT, tá? Então, mercado livre, eu te amo por causa disso. Eu odeio o mercado livre porque todas as ações que estão sendo feitas ultimamente, de um ano para cá, é muito, se nós vamos falar isso no próximo, mas muito copiando o que a Amazon faz nos Estados Unidos, como, por exemplo, o CTC, o catálogo a todo custo, levam para um futuro que não será mais possível, na minha opinião, para onde está caminhando, eu não sei quanto tempo que é esse futuro, se é daqui a cinco anos, dez anos, dois anos, não sei, mas que não será possível mais, pelo menos no mercado livre, no marketplace mercado livre, as pessoas que eu acabei de citar anteriormente, ter condições de ter uma profissão, uma empresa lucrativa, começando com pouco e sem informação, né? Eu acho que isso vai acabar, pelo menos as ações do mercado livre me levam a crer nisso, infelizmente. Eu amo o mercado livre, pois ele é gigante o suficiente para não permitir que a Amazon domine o mercado brasileiro e faça o que ela faz nos Estados Unidos. Bruno, o que ela faz nos Estados Unidos? Se inscreva no canal que vocês vão saber no próximo vídeo aí. Eu odeio o mercado livre porque eles têm uma péssima comunicação com os vendedores. Péssima, péssima, péssima. Eles lançam as coisas, nem avisam, não explica nada, você fica completamente perdido. E se você não conhece gente e não vai se ajudando a entrar nos grupos, discussão ou assistir canais belos assim como o meu, você acaba ficando completamente perdido, sem saber para que serve o quê, o que está sendo feito, para onde está indo. Então, assim, informação, comunicação péssima. Inclusive agora, mesmo no Rio Grande do Sul, eles bloquearam todas as contas do Rio Grande do Sul de vender e não avisaram nada antes. Não deram previsão e nada. Eu sei, porque eu conheço pessoas que têm contato lá dentro, que estão sendo estudadas ações aí para ajudar o Rio Grande do Sul, mas eles não divulgam nada, nem isso. Então, isso faz o ódio de todo mundo ir aumentando, mesmo que eles irem fazer um bem no futuro, você já criou um ódio antes porque eles têm problemas seríssimos de comunicação. Eu amo Mercado Livre, pois ele tem um bom sistema de atendimento para os problemas do dia a dia hoje. Quando eu comecei no Mercado Livre, nem existia atendimento, galera. O atendimento era tipo um... Tinha uma página lá, tipo vendedores do Mercado Livre. Você podia conversar com outros vendedores e vocês se virarem para resolver as coisas. Hoje, o Mercado Livre, para coisas do cotidiano, tem um sistema bom de atendimento. Não é ótimo, não é excelente, mas é bom e está muito acima da grande maioria dos market plays, se não for o melhor, pode ser que tenha algum melhor, mas eu não estou lembrando nenhum que seja melhor nesse momento. Claro, saiu do comum, o problema comum, que é simples resolver ali tudo, o negócio já começa em baraná. Então, se derrubou a conta, que é uma das coisas que eu odeio ali, então você não resolve, tá? Você não resolve. Mas vamos dar merda, pelo menos é o que melhorou e hoje tem um sistema rápido, te ligam no WhatsApp, é na hora e problemas básicos são resolvidos e isso, pelo menos a maioria deles, né? E isso me faz amar o Mercado Livre. Eu odeio o Mercado Livre, pois quando finalmente eu acabo de arrumar todas as fichas técnicas, eles vão lá e criam novos campos de ficha técnica. Então eu odeio o Mercado Livre porque eles ficam criando essas coisinhas chatas com uma ficha técnica. Não explico por que que tá criando, tem um motivo, eu sei qual que é o motivo, né? Infelizmente, tem a ver com o catálogo, tem a ver com o futuro, tem a ver com a parte ali da busca também, mas enfim, eles vão criando, criando, fazem uns campos que não tem nada a ver, fazem umas merda, enfim. Então esse trem aí irrita pra caralho, você nunca tá com painel limpo, você nunca consegue chegar em 100%, porque assim que você chega ele vai lá, muda os trem, muda as categorias, muda os fretes, enfim. Eu coloquei aqui como a ficha técnica, mas é vários esses probleminhas que quem veja no Mercado Livre sabe do que eu tô falando e que tem todos os dias. Eu amo o Mercado Livre, pois eles têm disparado a melhor logística, galera. A logística do Mercado Livre é uma coisa sensacional. Tem seus problemas? Tem, cara. Mas enfim, até porque é muito pacote, é muita gente, depende de muitas pessoas. Então, se tem um cara que é... Não vou nem falar palavrão nesse vídeo, esse vídeo eu estou na paz. Mas um cara que pega um item precioso e joga por cima do muro, muito pesado e tudo, que tem vídeos e vídeos e isso, a verdade é que a culpa não é do Mercado Livre, né, galera? Ela não consegue controlar o que, sei lá, centenas, milhares aí de entregadores fazem. Mas fato é, é só comprar lá que você vai saber do que eu tô falando, que eles têm uma logística maravilhosa, hoje, inclusive, com flex, full e mesmo nos coletes e tudo, rápida e funciona tudo certinho. Beleza? Eu odeio o Mercado Livre porque na devolução você paga o quadro do frete. É verdade, galera. O Mercado Livre fala assim, não, nós pagamos a metade do seu frete. Aí você vai ver, pô, um frete médio, aí você paga R$25 aqui, nossa, R$25. R$25, se eu for negociar com alguma transportadora, um volume alto, eu não pago R$10, R$12, né? Lá eu tô pagando R$25, sendo que ele tá falando que tá pagando metade. Então eu pago o quadro, tá? Então, assim, eu pago a metade do quadro, na verdade. Então o frete, eles falam que é R$50, na verdade é R$10, R$12,50, R$12,50, pra não falar, o cara é engenheiro, não sabe nem fazer conta. Então o frete, na real, é R$12,50. Eles falam que é R$50 que paga metade, você paga R$25, mas na hora da devolução, meu filho, você paga é o R$50. Então você paga o quadro do frete, na devolução, tá? Claro que aqui a gente tem alguns, ah, se for arrependimento, você não paga, mas às vezes é arrependimento, e o cliente selecionou errado lá, e azarceu. Então é uma coisa bem complexa, isso aí, precisaria de um vídeo só pra falar disso, mas esse é um dos motivos que me faz odiar o Mercado Livre. Eu amo o Mercado Livre, pois eles têm a melhor forma de pagamento, o Mercado Pago, eu tô com 20 anos nessa, já usei todas, e não tem um gateway de pagamento que aprove melhor que o Mercado Pago. Lembrando que aprovar melhor não é aprovar mais. Aprovar mais e depois uma conta de chargeback voltar pra você não é aprovar melhor. Aprovar melhor é aprovar os pagamentos de pessoas que são de verdade e não aprovar os pagamentos dos golpistas. Isso é aprovar melhor, e eu nunca vi na minha experiência, e ninguém nunca me comprovou que alguém aprove melhor que o Mercado Pago. Então, Mercado Pago, eu te amo por causa disso. Mercado Livre, Mercado Pago, enfim. Mas, em contrapartida, eu odeio o Mercado Livre, pois a conta do Mercado Pago dele, que é um banco digital, é atrelada à conta Mercado Livre, e isso geralmente dá muito problema, galera. Então, eu já vi, por exemplo, o cara compra muito do chinês, e aí ele faz Pix da conta Mercado Pago dele, que é um banco digital, uma conta qualquer, pros chineses. Aí, o que acontece? Esse chinês tem uma conta no Mercado Livre, porque ele vende no Mercado Livre. Aí, ele faz alguma merda, bloqueia a conta dele, e aí, quem demais bloqueia é a sua. Porque, como você fez muita transferência pra ele ali, atrela a conta dele, a conta sua. Outra coisa até acontece, é muito raro, mas acontece sempre. Por exemplo, você vai fazer um Pix, um pagamento, que é um valor, por exemplo, maior do que... você tá acostumado a fazer pelo Mercado Pago. Acontece, já tive relatos, de repente, o Mercado Pago bloqueia a sua conta por suspeita de atividades, e tararau, tararau. E o Mercado Pago e o Mercado Livre, normalmente é assim, nem sempre, mas muitas vezes é assim. Quando bloqueia um, bloqueia outro. Então, assim, por segurança, bloqueou o Mercado Pago, e aí bloqueia o cara de vender no Mercado Livre, também, até que seja resolvido. Então, e esse tipo de coisa, é bem traumática também. Se quiserem, eu faço um vídeo falando sobre isso, trago até pessoas que têm casos aqui. É uma coisa complicada, cara. Eu amo o Mercado Livre, pois eles têm a plataforma mais simples de trabalhar. Isso não há dúvida, é a plataforma mais simples. Qualquer pessoa que tenha mais de 4 neurônios consegue vender no Mercado Livre, porque a plataforma é muito enxuta, muito simples. Então, esse é um dos motivos que me faz amar, desculpa, amar o Mercado Livre. Ou não, ou será que eu não errei? Porque eu odeio o Mercado Livre, pois eles têm a plataforma mais simples de trabalhar. Ué, Bruno, você ama e odeia pelo mesmo motivo? Sim. Por ser simples, você não tem vários recursos que são sensacionais, que, por exemplo, a Shopping tem muito recurso legal, que ajuda demais a gente vender, e o Mercado Livre, na sua simplicidade, não tem esse tipo de recurso. São vários. A história de central de promoção, a parte de ads, apesar de que o ads entra nessa lista, que nós vamos conversar um pouco de ads também, da plataforma da Shopee, dão de mil a zero no Mercado Livre. Então é simples, é uma coisa muito boa por um lado, mas por outro não é boa, por isso que eu amo e odeio eles pelo mesmo motivo. Eu amo o Mercado Livre, pois cada vez mais, gradativamente, é mais transparente com as taxas e comissões que a gente paga. hoje dá para você saber exatamente quanto você está pagando e recebendo. Claro, vai te dar um trabalho, poderia ser melhor, mas já foi muito pior que isso. Então eu vejo que tem um trabalho para deixar isso mais transparente, gradativo, devagar, bem mais devagar que deveria ser, gradativo, mas, cara, é um motivo que já foi um motivo que eu odiei muito o Mercado Livre e hoje não. Então por isso eu vou jogar essa questão no porquê eu amo o Mercado Livre, porque pelo menos eles estão fazendo alguma coisa para melhorar isso aí. Eu odeio o Mercado Livre, pois eles trouxeram ao Brasil o sistema de Ads em produto. Bruno, por que você odeia o Ads e por que você odeia o Mercado Livre porque ele trouxe o Ads? Se inscreve no canal mais uma vez e assista o vídeo da Amazon que vocês vão entender. Essa questão desse ódio não é uma coisa imediata, porque a galera vê o Ads como o curto prazo. O que é que o Ads vai me trazer esse mês? Ela nunca olha, ninguém olhando isso e nós vamos conversar muito no vídeo da Amazon como você olha para o Ads a longo prazo. Se inscreva, assista o próximo vídeo. Eu amo o Mercado Livre, pois ele permitiu que recomeçasse a vida. É, galera, no início de 2016, de 2015 para 2016 veio a questão do default. Isso me fez tomar decisões erradas porque eu não conhecia gente suficiente na época para que eu tomasse uma decisão melhor. Isso acabou me endividando muito rápido e a minha empresa foi descaminhando ali, foi ficando cada vez mais impulsiva da volta por cima até que eu fechei ela em 2019 e o Mercado Livre mais uma vez como 20 anos atrás me ajudou muito a recomeçar. Então isso me faz amar muito você, Mercado Livre, meu amarelinho do coração. Vamos lá, eu... mas aqui é foda, né, galera? Eu odeio o Mercado Livre porque eles aumentam as taxas todos os anos e não é só uma vez. Uma, duas, três vezes. Então, lembre-se que eu pagava 3% por venda lá nos inícios dos anos 2000, né? Hoje a gente chega a uma taxa média de 30% e a tendência é que chega no que a Amazon é que junto com taxas, comissões, enfim, é, dias e outras coisas a taxa média lá é de 50% e imagino que seja a tendência no futuro aqui do Mercado Livre. Então, eu odeio não só porque ele aumenta e, enfim, porque aumenta mas como é ele dita as regras aqui no Brasil. Então, o Mercado Livre aumenta, todos os marketplaces vão atrás e aumentam também. Então, eu odeio muito vocês por isso, viu, meus queridos amarelinhos? Apesar que esse ano está até demorando, né? Já estamos aqui em... Não vou nem falar nada porque senão eles lembram que eles vão aumentar ainda e vão aumentar de novo esse ano. Eu amo o Mercado Livre porque eles nunca me processaram, cara. O Mercado Livre eu te amo porque eu já xinguei aqui, já falei palavrão, já fiquei puto com aumento de taxa e outras merdas e eles nunca me processaram e isso me deixa muito feliz. Obrigado, Mercado Livre. Não me processe porque eu sou muito pequenininho e vocês não vão conseguir levar nada. Não vale a pena. Não me processe. Vamos ser semi-amigos, manter essa relação nossa de amor e ódio. É melhor. Não me processem e eu te amo por isso. Obrigado, Mercado Livre. Eu odeio o Mercado Livre porque ele é uma empresa argentina, né, galera? Porque a gente tem essa rixa, né? Primeiro que a gente tem essa rixa. Brasil, Argentina. E segundo que é uma empresa muito rica, né? Se ela fosse brasileira ia ser melhor, né? Não sei. Provavelmente os impostos todos roubados, não sei, enfim. Mas vai a menção aí. Mais uma brincadeira mesmo essa. O resto tudo é sério. Essa aqui é uma brincadeira mesmo porque eu precisava também interar aqui. E, cara, vídeo meu sem uma piadinha não dá, né? Então eu odeio você porque vocês são uns argentinos, vai. E pra finalizar, galera, eu amo o Mercado Livre porque eles continuam criando coisas inúteis pra que eu possa vir aqui criar conteúdos pra vocês assistirem, né? Porque se o Mercado parar de fazer coisas inúteis eu acho que eu perco a metade dos meus conteúdos aqui. Porque, cara, é muita coisa inútil é muito motivo pra gente falar. Inclusive, se inscreva no canal porque na semana que vem eu e o Igor Nave vamos fazer um vídeo daqui junto falando sobre o novo recurso aí de Eds para a minha página e da própria minha página aí do Mercado Livre. Será que nós gostamos? Será que é amor? Será que é ódio? Esperem. se inscrevam e assistam esse próximo vídeo aí e agora você me conta nos comentários aí. Você ama? Você odeia? Você odeia amar? Ama odiar o Mercado Livre? Por quê? Eu esqueci de alguma coisa aqui? Provavelmente. Mas me conte aí que eu quero saber. Um abraço. Te amo, meu amarelinho do coração. Te odeio, meu amarelinho esquisitão. E é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.